Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um assunto de uma coisa que aconteceu comigo essa semana, de uma pessoa que me disse, ah, Tietchan Bruna, pra ti é fácil, tu é professora. Uma outra pessoa que me disse assim, ah, eu não canto em inglês na tua frente, porque senão tu vai me corrigir. E ao longo de todo o tempo que eu sou professora, as pessoas falarem isso, ah, pra ti é fácil, tu é professora. Mas eu vou contar uma coisa pra vocês que eu não costumo esconder de ninguém. Não foi tão fácil assim aprender inglês. Nas minhas primeiras aulas, no primeiro ano, eu queria muito aprender, muito. Então, quando eu escutava uma música, quando eu escutava um filme, eu pensava, gente, o que é isso, meu? Ninguém me ensinou que ia ser tão difícil assim, que eles iam falar tão correndo, que simplesmente eu não ia entender absolutamente nada. Só que quando eu comecei a estudar inglês, eu já estava na faculdade de letras português, português e inglês. Eu já tinha passado no vestibular, eu já tinha começado a faculdade, eu também tive inglês só no ensino médio lá, durante um ano só. Uma vez por semana, com uma professora ótima, mas inglês uma vez por semana não me ajudava. E a aula dela era no sábado, né? A gente já estava cansada a semana toda e rendia para alguns, para outros não rendia. E quando eu já estava na faculdade, eu já estava matriculada em letras, então eu comecei a estudar inglês. Então, eu não tinha opção, eu tinha que aprender aprender, ou aprender, e não foi fácil. Não foi fácil, porque naquela época a internet era discada. Faz pouquinho tempo, tá? A internet era discada. E a gente entrava depois da meia-noite, né? Para não pagar uma tarifa muito alta na conta do telefone, discada quer dizer do telefone, né? E aí eu pegava e baixava as letras das músicas que a gente tinha nos CDs, e para poder acompanhar a música. E foi ouvindo muita música e lendo muita letra que eu fui desenvolvendo meu listening. Mas eu pensava assim, meu Deus do céu, o que que eles estão falando? E toda vez que eu vi alguma coisa referente em inglês, alguém falando inglês, um filme, um vídeo, eu pensava assim, meu Deus do céu, quando é que eu vou aprender isso? E ficava muito pasma, né? Mas era meu objetivo era aprender inglês. Então, eu fui atrás. Os professores não davam muitas dicas naquela época, né? Eles mandavam mais a gente estudar. A gente tinha um livro para estudar. A gente não tinha nenhum CD em casa para ouvir, ou não tinha com quem praticar a pronúncia ou a conversação. O que que a gente fazia? Eu, pelo menos, me falava comigo mesma na frente do espelho. Repetia as coisas que eu tinha aprendido em aula. Baixava as letras das músicas na internet, porque não tinha como baixar música naquela época. Baixava as letras das músicas dos CDs que eu já tinha. Pegava um pedaço de cartolina, ai, pode rir. Pegava um pedaço de cartolina e botava, colava com durex na legenda da fita de vídeo. Então, assim, ó, vou te dizer uma coisa bem séria. Se eu conseguir aprender inglês, você consegue de barbada, ok? Se eu conseguir aprender um pedaço de cartolina, ok?